Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, estamos aqui no Le Mans Ultimate, ontem eu fiz o react desse jogo e durante a nossa live aqui do YouTube, eu ganhei esse jogo e hoje eu quero testar ele no controle do Xbox, tá? Porque ontem eu vi que esse jogo estava com uma movimentação muito legal na câmera externa. Só um detalhe, os desenvolvedores desse jogo já disseram que esse jogo não é a versão final, tá? Eles colocaram esse jogo à venda com o intuito da galera passar o feedback para melhorar o jogo. O jogo está mal otimizado, não está legal, tem poucas pistas e poucos carros. A única vantagem é, o jogo está custando R$96,00 e quando ele estiver completo, aí ele deve passar dos R$200,00. Vou te mostrar aqui as configurações que tem no jogo, né? A gente tem a configuração de gameplay aqui, onde você tem uma vasta configuração aqui. Você pode mexer em tudo aqui que você quiser em termos de assistência do carro. É um jogo bem completo, tá? Eu já testei a linha, tá? A Race Line. Você tem a linha de traçado aqui que ela é bem precisa, tá? É melhor do que a do Assetto Corsa Competizione. Ela é bem discreta, mas eu acho que ela fica aparecendo atrás do carro e eu não gostei. Ficou um pouquinho poluído, então eu desativei ela. Aqui na parte de controles, é muito melhor do que o Assetto Corsa Competizione. Você pode setar aqui todos os botões que você quiser do seu controle, tá? Aqui a gente tem a de gameplay, tem tudo aqui que você quiser. Lá no Forza Motorsport, eu uso o botão B para subir a marcha e o X para reduzir. Então eu coloquei aqui para mim não sentir muita diferença. Gostei muito que aqui dá para você deixar do jeito que você joga em outros jogos. Aqui você tem as configurações aqui mais extrema, tá? Você pode aumentar a zona morta aqui, a Dead Zone aqui do seu controle. Você pode aumentar a sensibilidade também. Se você quiser mexer na sensibilidade, eu vou deixar aqui a Dead Zone 25, sensibilidade em 7%. Você pode ir andando e testando, tá? Você tem aqui o feedback do controle. Eu deixo o feedback ativado, dá para sentir bem a pista, a intensidade do feedback. E você pode alterar aqui, tá? Se você quer uma vibração maior quando você sobe na zebra, o controle vai vibrar mais. Ou a vibração do volante também, para sentir o pneu do carro. Muito bom, tá? Aqui tem a configuração de gráfico. Esse jogo aqui está mal otimizado, tá? É um jogo que é para rodar aí no computador, tipo assim. É para ser muito leve esse jogo, mas por enquanto ele não está leve. Ele está bem mal otimizado, tá? Então eu estou jogando uma 3070 aqui e eu tive que deixar no médio. Aqui a gente tem o final de semana de corrida. O modo online que a gente testou ontem no finalzinho da nossa live aqui. Eu vou entrar no final de semana de corrida. Aqui a gente tem 7 pistas, tá? A gente não tem muitas pistas no jogo por enquanto. É um jogo que eu acho que ele foi lançado mais para a galera passar feedback, sabe? Porque os desenvolvedores já deixaram claro que o jogo não está legal ainda. Eu vou deixar Bahrein. Aqui a gente tem as categorias. A gente tem os hipercarros. A gente tem os hipercarros da Cadillac. Tem a Ferrari, né? Que é muito bonita. Tem essa marca aqui estranha. Tem a Peugeot cansada. Tem a Porsche também cansada. A Toyota que é muito bruta. E tem essa outra aqui que eu achei que era a Lamborghini. Temos a categoria P2. Essa categoria que eu gostei mais desses carros aqui. Achei muito mais interessante andar com eles. Mas é só uma marca. E a gente tem a categoria de entrada, que é a GTE, que é a minha favorita. Aqui a gente tem, por enquanto, só quatro marcas de carros aqui. Sendo que a que eu achei mais interessante foi a Porsche. A gente tem essa Ferrari aqui. Tem o Corvette que tem lá no Forza Motorsport. E a gente tem a Aston. O menu está bem simplesão, né, cara? Mas o jogo está funcionando bem. A ideia é interessante. Aqui você tem a configuração. Você tem aqui a configuração do evento do jeito que você quiser. Se você clicar aqui, eu posso configurar a prática aqui de cinco minutos. Do jeito que você quiser, tá? Aqui você tem as configurações reais também de desgaste de pneu, combustível. É um simulador, né? Olha só, estamos aqui nos eventos aqui que eu tinha configurado, né? A prática é o Qualify e a corrida. Mas antes, se você quiser, eu posso entrar aqui no Setup, tá? Para você configurar aqui que tipo de pneu que você quer praticar. Tem o Car Setup, onde você pode determinar aqui a quantidade de combustível, tá? Lembrando que um carro com 100 litros de combustível, ele está bem pesado, né? E para você virar uma volta rápida, não vai dar. Então, eu sempre recomendo você diminuir a quantidade aqui de combustível, baseado no tempo, né, de Qualify ou de treino, para você virar uma volta melhor. Você tem aqui o Advance Setup, para você aqui configurar mais detalhadamente o carro, né, suspensão. Beleza, o carro foi ligado, tá? A câmera, cara, você pode configurar, tá? Mano, eu gostei. Parece que está chovendo, está chovendo. Está chovendo. Essa câmera aqui, ó, se você quiser, você pode aproximar mais o carro, tá? Eu acredito que depois que o jogo for lançado mesmo, de verdade, a gente vai poder fazer outras configurações, tá? Escuta um pouquinho o barulho desse carro, mano. É muito alto, cara. Cara, eu gostei muito da movimentação do carro, comparado com a Seto Costa Competizione, tá? O carro é bem seguro, cara. É impressionante. Eu achei mais seguro do que o Forza Motorsport. Você tem um feedback muito bom. O controle vibra muito quando eu estou fazendo alguma curva, ou quando eu passo em alguma irregularidade. O carro, ele me passa um feedback muito bom, tá? E como você está vendo aí, cara, ontem a gente estava até brincando. A movimentação do carro me lembra muito o Grid Legends. E a gente está falando aqui de um simulador. Ontem eu joguei, fiz a live aí, aqui no nosso canal. E eu joguei na categoria de protótipo, acho que é a P2, a P2. E tipo assim, eu fiquei em sétimo lugar, velho. No Qualify, tá? Jogando de controle. E com certeza tinha o pessoal jogando de volante. E como você está vendo aí a movimentação do carro, Ela não é aquela movimentação que parece que o mapa está travado, entendeu? Ela é a movimentação mais suave, né? Não é igual a Seto Costa Competizione, que é um jogo muito bom. Eu gosto dele, vou jogar ainda. Que o mapa fica balançando, né? E não é o carro que balança. A movimentação do carro aqui eu achei bem suave. E eu achei bem melhor do que o Gran Turismo também, tá? A movimentação do carro aqui. No seu ponto de vista, aí comenta o que você achou da movimentação do carro. Mas ontem, quando a gente fez o react desse jogo aqui, Antes de eu adquirir ele, Deu pra perceber. Já de... Olhando assim, eu já olhei e falei Mano, a física desse jogo aqui é legal, tá? Eu achei essa física aqui muito melhor Do que a da Cater Racing, tá? Que tá fazendo aí o... Vai trazer pra gente... Tá chovendo muito agora, hein? Vai trazer pra gente aí... Olha, agora escorregou, velho. Agora não deu pra segurar, não. Vai trazer pra gente... Qual que é o nome daquele jogo, velho? O Test Drive, né? Agora escorregou. Você tá vendo como o jogo tá em processo de desenvolvimento? Eu não tô vendo poça d'água. Mas eu também tô jogando numa configuração gráfica mais baixa. Mas a gente pode dar um desconto pro jogo, Porque até os desenvolvedores falaram Que eles estão lançando esse jogo aqui pra galera testar. É só pra galera ver como é que tá o jogo, Passar o feedback. E mano, tipo assim, Quando esse jogo estiver pronto mesmo, Vai ser muito bom. E cara, a pista agora... Tá? Tipo assim, tem que colocar pneu de chuva, tá? Simplesmente impossível de controlar o carro aqui. Eu nem sabia que chovia aqui nesse jogo, cara. Tem até chuva. Muito, muito da hora. Como é um simulador, né? Eu já tô sentindo a diferença total no carro. Cara, a única coisa que eu quero que você repare É que eu tô jogando no controle E eu tô impressionado, cara. É muito da hora, tá? É muito da hora. Agora, é tipo assim, tem a desvantagem. Ele é de PC, tá? E você acha que vale 90 pila? Comenta aí. Você acha que vale 90 reais? Vamos testar agora o circuito de SPA. Beleza, vamos lá. Deixa eu sair aqui com essa ferra. Não pode acelerar demais Porque esse carro aqui é arisco, tá? O carro que eu mais curti foi o Porsche. Cara, eu acredito que depois A gente vai ter mais configurações De posicionamento do carro, tá? Eu acho que essa posição aqui Eu achei ela até melhor De que muitos jogos aí Que a gente tem na atualidade Que nem o Grid Legends Mas em termos de configuração De posicionamento de câmera O assento Costa Competizione Tá mais completo Só que eu Pra mim que gosta de jogar no controle Câmera externa Eu já prefiro esse jogo aqui Do que o Competizione, tá? Eu prefiro esse jogo aqui Principalmente por conta Da movimentação do carro Depois eu quero até fazer um vídeo De comparação Da movimentação do carro No assento Costa Competizione Comparado com esse jogo aqui Esse jogo aqui A movimentação é muito mais suave, tá? É muito mais suave O freio aqui funciona muito bem Se apertar o freio demais O carro trava o pneu, tá? Se apertar tudo de uma vez Ele trava Apesar que esse carro aqui O freio tá muito bom Tá bem gradual Achei estranho Eu apertei de uma vez aqui Dá pra ver ali no velocímetro Deixa eu ver aqui Olha, não travou o pneu Gostei do freio dessa Ferrari aqui Você tá vendo Tem um reflexo aí, né? Meu jogo aqui Ele não tá rodando Com gráfico no máximo não, tá? E a gente tem um reflexo Desvantagem do jogo Não tem pra console No momento, tá? O jogo não tem pra console É só PC Tá tudo em inglês, tá? Eu tô perdido nesse jogo Porque tem muita coisa em inglês Eu não tô entendendo É nada Mas De resto O jogo funciona muito bem Você tá vendo Que essa pista aqui Ela tem uma certa profundidade, né? Nesse jogo aqui É diferente A pista do Forza Motorsport O gráfico Acredito que vai melhorar ainda Principalmente Porque o jogo ainda Não tá bem otimizado Esse carro aqui Ele sai muito De traseira, velho Mas, mano O que eu queria mostrar mesmo É pra você Como é que o jogo Funciona no controle, tá? E eu tô impressionado De suavidade Quem ganha dele aqui É só o Forza Mas eu, sinceramente Eu não joguei outro jogo De corrida Sem ser o Forza Tem o Grid Legends, né? Que a movimentação é muito boa Só que o posicionamento Da câmera aqui Do carro É muito melhor Do que o do Grid Legends Porque eu consigo ver Muito bem Tem até uma configuração aqui Deixa eu encostar o carro Ali Pra você ver Que tem Tem uma Uma configuraçãozinha aqui Que dá pra gente Mexer na Na câmera do jogo, tá? Aqui, ó A gente tem essa Vertical Falve Eu vou deixar aqui No 10 Olha o jeito que fica Vou colocar aqui 45 Vamos ver Ah, o 45 Parece que é a mesma Câmera que a gente Tava usando, né? É, eu acho que Eu acho que a câmera Original dele Eu acho bem melhor Eu gosto da Do Forza Motor Sport Que você consegue ver Um pouco Um pouco A parte de cima Do carro Então eu acredito Que no futuro, né? Quando tiver essa opção Da gente Subir mais O carro aqui Ficar mais Mais alto, né? O posicionamento Da câmera Vai melhorar mais ainda Mas eu Sinceramente Eu tô impressionado Aqui Com a A suavidade Da movimentação Do carro, tá? Não é Aquela sensação De quem tá se movendo É a pista Quem tá se movendo Aqui é o carro Que nem tem Nos outros jogos Deixa eu subir A orruja Aqui no talo Pra ver como é que Como é que eu vou Controlar o carro aqui, tá? Deixa eu ver se ele sobe Aqui no talo Sobe Sobe de boa Mano, controla Olha o reflexo, velho Que bacana E é um jogo Que o gráfico dele É bem Não é lá Essas coisas O gráfico dele, né? E ele tem Uns efeitos Bacanas, né? Uns reflexos Algumas coisinhas Interessantes Deixa eu ver se virando Aqui a gente tem reflexo Tem não Mano, que joguinho, tá? Que joguinho da hora Que joguinho da hora, mano Cara, pra quem joga No controle O joguinho é legal, tá? É divertido É só você configurar Ali a Dead Zone E tudinho As configurações Do seu controle Uma pena que o jogo Não é versão final ainda, né? Falta muita pista Falta muito carro Então vamos aguardar aí Mas quem quiser aproveitar Que o jogo tá barato agora Compra Porque quando ele tiver Completão Ele vai passar ali Dos R$ 200,00 fácil Comenta aí O que você achou do jogo Eu espero que tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau